O que é o Vasco? Vamos trabalhar o emocional desse pessoal, dar um pouco de tranquilidade para eles, para eles entenderem que o campeonato da série é um campeonato difícil, é um campeonato complicado, não é só para o Havaí, ele é complicado para muita gente, tem time grande sofrendo também nesse início de competição, nós estamos vendo alguns time grande propensar em alguns jogos também, é um campeonato complicado e o começo do campeonato mais complicado ainda. O que nós temos trabalhado na semana em termos de campo é tentar melhorar aquilo que nós estamos conversando no último texto, voltamos a trabalhar ontem bastante a parte ofensiva, enfrentamento, trabalhamos um pouco de cruzamento, chute, conclusão, tentar melhorar a participação ofensiva da equipe, para que a gente possa não só fazer um jogo razoável, um jogo bom, mas que você possa ter chance de ganhar o jogo. Para que você tenha a chance de ganhar o jogo, você tem que ter um volume ofensivo um pouco maior do que nós estamos tendo, pelo menos nessas quatro partidas, nós tivemos um decréscimo muito grande na nossa parte ofensiva, no nosso ataque. Então ali é o setor que nos preocupa, eu tenho dito sempre que a defesa do meio campo não tem me preocupado muito, mas a produção do ataque, o ataque às vezes até trabalha bem a bola, mas nós não estamos sendo efetivos. Procuramos trabalhar um pouco disso, espero que contra o Vasco a gente já melhore bastante, porque nós tínhamos chance de trazer de lá um resultado positivo. E essa melhora também passa muito pela chegada do Brenner, por exemplo, que ontem a gente já viu participando dessa atividade, é claro que não precisa guardar aí a parte burocrática, para ver se ele vai estar à sua disposição, mas passa muito por isso também? Não, o Brenner tem que ajudar, o Brenner é um jogador experiente, de todos os que nós temos mais experientes em relação à Série A, já trabalhou em equipe grande, a gente teve boa performance, a vida dele foi exatamente para isso, para que nós qualificássemos esse setor, que tivéssemos mais uma opção, para que nós pudéssemos melhorar esse setor que tem sido um pouco eficiente nessas últimas partidas. Você citou bem, a utilização dele depende de duas coisas, depende primeiro e fundamentalmente dele estar visualizado. Acredito até que vai estar, porque ontem praticamente ficou definido, ele já assinou o contrato, foi tudo embora, eu acho que muito provavelmente ele esteve saindo no meio de hoje. E também o trabalho de campo, para que ele tenha um mínimo de entrosamento, nós devemos trabalhar hoje, ele deve trabalhar um período sendo utilizado como titular. E vamos ver, vamos ver se realmente ele possa vir nos ajudar, a expectativa é boa, tanto dele como do próprio Matheus Matias, que já está se adaptando melhor, já está melhor condicionado fisicamente. Acreditamos numa volta a performance do Daniel, uma volta a uma boa performance do Getúlio, que é natural que de repente um jogador tenha uma queda, mas também é natural que ele volte a produzir o que já produziu. Nós contamos com todo mundo, o importante é que nós passamos a ter uma produção diferente. Se você não está conseguindo a produção com uma formação, é claro que passa pela possibilidade de mudança no setor, para que você de repente possa ter um resultado diferente. Você não pode ficar numa mesmice. Pois é, além da parte técnica, aquilo que foi trabalhado, a gente viu ontem, um trabalho muito forte na parte de finalização, até para dar essa confiança, tanto para o Daniel Alvorim, para o próprio Getúlio, a gente viu a queda de rendimento dos dois jogadores, além do campo, a conversa, ali no dia a dia, a parte psicológica muito importante para eles voltarem a fazer gol, a ter uma boa apresentação? Não, tudo ajuda, tudo ajuda, não só a conversa nossa, como a conversa dos próprios companheiros, mas passa muito por eles, pela reação do jogador. O jogador não pode se acomodar na fase ruim, ele tem que saber passar a fase ruim e buscar a fase boa de novo. Porque é o que eu já disse uma vez, quem sabe não desaprende, quem sabe não desaprende. Foram dois jogadores que nos ajudaram muito, o Getúlio no final da Série B e o Daniel no nosso Campeonato Regional. Então eles tiveram boa performance, então já demonstraram a qualidade que tem. Agora tiveram, é uma coisa natural, de repente coincidiu com o começo da Série A, um decréscimo. É normal que o jogo, por isso que você tem um grupo de trinta e poucos, para que você vá rodando. Um jogador entra numa fase, você dá um tempo para ele voltar bem, enquanto isso utiliza um outro, para que você tenha essa possibilidade de manter uma produção homogênea na equipe. Mas acredito que esses dois jogadores já mostraram que tem qualidade e vão voltar, vão voltar a nos ajudar bastante ainda. Eugênio, apesar do resultado não ter acontecido contra o CSA, mas a gente já viu pelo menos um equilíbrio, né, nos dois tempos, o que não tinha ocorrido nas três primeiras rodadas. Até por conta disso, pela resposta que o time deu com o CSA, o sistema defensivo e o setor de meio de campo. A tua ideia quer manter uma base daquilo que foi apresentado? Aí te pergunto mais, está na lateral direita, se você pode continuar com o Yuri ou pode dar uma nova chance ao Lourenço como titular? E hoje mesmo, te passa na cabeça só acertar o ataque ali? É o que me preocupa mais. Não, se eu não tiver, também não posso ficar mexendo toda hora, senão daqui a pouco você tem uma estabilidade dentro do grupo, você não... Eu acho que quem produziu tem que começar a ficar. Eu acho que o Lourenço entrou muito bem e tem grande chance de começar o jogo. Ontem o Mosqueira não trabalhou, estava com desconforto, eu preciso ver como ele está. Se ele não tiver problema, até o meio campo eu vou manter a equipe com a entrada do Lourenço na lateral. Eu só ainda não tenho definido a minha parte defensiva que a gente deve definir hoje. Do outro lado, tem o Vasco que está passando por uma pressão, teve o que aconteceu com o Sidão na semana passada, tem a chegada do Luxemburgo, que teve essa semana para trabalhar. Tem como tirar proveito desse momento do Vasco? O que você espera desse adversário com o Luxemburgo agora começando esse trabalho? Não, eles fizeram muita dificuldade, eu conheço bem o Maderley. O Maderley é um treinador altamente motivador, ele vai vir com alguma coisa diferente, ele vai mexer muito com aquele grupo, ele tem uma facilidade muito grande para isso. E eu espero um Vasco altamente motivado contra mim, eu acho que aquele problema do Sidão já foi equacionado. Eu acho que não vai servir como um fator negativo, pelo contrário, vai ser um fator altamente positivo, porque eles vão tirar coisa boa, eles vão fazer com que todo o grupo jogue pelo Sidão, que responda por ele, para que socorra o companheiro num momento de dificuldade. Então eu espero realmente um jogo difícil, um jogo difícil, numa estreia de um treinador enormado, vai trazer um novo ânimo para a torcida, então a torcida vai voltar a São Januário, nós devemos ter um bom público e acho que esse público vai tentar empurrar o Vasco. Mas é o que eu não falo sempre, porque o Vasco tem os problemas deles, nós temos os nossos, as duas equipes em fundo de tabela, as duas precisam ganhar, estão as duas numa situação muito incômoda em termos de classificação, o Vasco joga em casa, é uma equipe de camisa, teoricamente o Vasco seria um candidato a título. Então eu espero muita dificuldade, muita dificuldade mesmo no jogo, nós vamos ter que ter muita personalidade, vamos ter que fazer um bom jogo, neutralizar um ímpeto, que eu acredito que seja um início muito forte do Vasco, procurar jogar nesse espaço que o Vasco certamente vai nos dar, para que a gente traga de lá um bom resultado. O Betão ontem na entrevista até citou, pela situação dos dois times do campeonato, que é um jogo que o Havaí não pode só ficar apenas especulando o jogo com o Vasco da Gama, tem que jogar, tem que ir buscar até pela situação, é mais ou menos nessa linha que você pensa. Nós temos que fazer um jogo parecido com aquele que nós fizemos na Copa do Brasil, jogar. Jogar, isso nós vamos fazer sempre, vocês nunca vão ver. Nós fizemos um mau jogo no primeiro tempo, mas não que nós jogamos recuado, nós nos posicionamos de uma maneira equivocada, não fizemos um mau jogo, mas você vê que depois partimos para cima do Atlético Mineiro, fizemos um jogo igual aqui contra o Grêmio, nós não jogamos esperando o Grêmio. O próprio Bahia, nós tentamos jogar, mas o Bahia teve mais capacidade para nos envolver no primeiro tempo, no primeiro tempo nós equilibramos. E fizemos um jogo, onde na minha opinião nós dominamos o jogo e não soubemos ganhar contra o CSA. Eu acho que nós vamos jogar todo jogo para tentar ganhar. Claro que se o Bahia respeitar os adversários, algum adversário você vai ter que ter alguns cuidados defensivos, um pouco maiores, mas quando eu digo o cuidado defensivo não é jogar com a bunda lá atrás, ficar esperando no meu campo. É de repente botar um time um pouco mais marcador, mas sempre você perca a objetividade. Por exemplo, se eu for com o mesmo meio campo que eu entrei aqui, isso é só uma teoria. Eu estou entrando com o Pedro e o Brizuela, que são marcadores, e o Anzinho, que faz um marcador, mas tem como melhor qualidade a chegada na frente, a movimentação. Você pode um dia entrar com três homens com uma característica um pouco mais de marcação, sem abrir mão de atacante. Você pode, de repente, abrir mão de um atacante, colocar mais um homem no meio, mas você vai ter que matar sempre dois atacantes. Você não pode nunca jogar, de repente, com todo mundo atrás. Com todo mundo atrás, porque aí você deixa um adversário de qualidade em cima de você, você não consegue sair mais, e esse adversário fatalmente vai fazer o gol em você, e aí você não vai ter capacidade de reverter o resultado. Eu queria que a gente caminhar essa nossa conversa, é claro que você está com o olho no jogo, no trabalho do jogo de domingo, mas também na conversa do dia a dia com a diretoria de olho no mercado na busca dos reforços. Tem um pleno que está aí, você quer pelo menos mais um atacante, um até dois ainda para reforçar a turma lá da frente, e precisa de um lateral direito após a lesão do Alex Silva. O Léo é um jogador de lateral direito, que faz a esquerda também, é um jogador que está chegando aí, que está chegando para reforçar. Qual é a situação desse atleta? Nós temos alguns nomes, não muitos, uns três nomes, onde nós estamos conversando. A gente está tendo muito cuidado, porque toda vez que você fala num nome, vem alguém e leva. Não parece que nós temos aquele cachorro perquigueiro que levanta perquídeo, e o caçador mata. Então, a gente está procurando evitar falar em nove. Nós estamos trabalhando, temos uns três nomes, você não pode se focar somente em um, temos uns três nomes tentando negociar. Espero que até o início da semana, na terça-feira, segunda, terça-feira, a gente tenha alguma coisa definida. Como do Topei, estamos nos focando em atacante, agora mais atacante de beirada do que atacante de dentro. Hoje, nós temos três atacantes de dentro, eu acho que, por ali, por enquanto, nós estamos bem servidos. Nós temos que ter alguém que jogue mais aberto, pelo lado ali. Tinha o Brizuela, que vinha subindo muito de produção, que estava nos ajudando. Felizmente, teve um entorce de torno ao zero. Eu acho que se ele continuasse no crescimento, ele estaria nos ajudando muito nesse momento. Então, nós precisamos de atacante pelo lado, pelo menos, pelo menos, um bom atacante pelo lado. Não está fácil, não está fácil. Nós andamos perdendo alguns jogadores que nós procuramos. E agora, vamos ter que ter um pouco de cuidado, vamos evitar falar nome para que a diretoria possa trabalhar de uma maneira mais tranquila, negociar de uma maneira mais tranquila. E quando o nome realmente chegar forte, o jogador já tem assinado o contrato e não possa mais sair correndo daqui. Só faltou uma aqui só. O que foi o negócio do Douglas, que foi colocado de presença? O Douglas começa a trabalhar. Hoje, ele deve fazer talvez um pequeno petácio do treino coletivo. Agora, é fundamental que o Douglas comece a trabalhar com o grupo. Ele ainda não está totalmente liberado. Ele continua ainda fazendo um trabalho ligado ao departamento físico, fisioterapia, ele ainda faz um trabalho de manutenção, não é jamais o tratamento, mas é um trabalho de manutenção em cima da sua visão. E ao mesmo tempo, está começando a fazer um trabalho paralelo, um trabalho não só físico, mas também um trabalho técnico, para também motivar o jogador. Se não, um jogador ficar só correndo só na academia, ele não fica com a mesma motivação de trabalho. Ele está fazendo um trabalho paralelo. Acredito, vou dar um prognóstico, um prognóstico acho que bastante positivo, acredito que se nós não tivermos problema nenhum no desenvolvimento do trabalho do Douglas, o Douglas deve estar à disposição para o jogo quando será. um prognóstico para o jogo.